David, a recuperação da equipe do Pato, tá aí o Peru, fez o gol da vitória, pra cima do Tubarão, mas perdeu a bola agora, olha o Campo Mourão! Gol! Do Campo Mourão! Em um erro na saída de bola do Capitão Peru, Hernandes, foi esperto, trouxe pro pé direito, bateu no cantinho, o Ramon chegou a tocar na bola com o pé direito, mas não foi o suficiente, Hernandes, com menos de um minuto de jogo, abre o placar, um Campo Mourão, zero para o Pato! Mas ele vai se recuperar, olha a chegada do Pato! Gol! Gol! Do Pato, futsal! O gol de empate! Mazeto! O chute do Peru, e o Mazeto tava lá pra conferir! É, o Peru falhou no primeiro gol, mas ele já se redime! Faz o chute, faz o chute, o Mazeto dizia, um para o Pato, um para o Campo Mourão, que jogo é esse? Peru! Ex-abertura no lado direito, olha o cruzamento! Direto pro gol! Do Pato! Do Pato! O segundo da equipe do Pato Branco, Perim! Será que foi direto pro gol, ou será que o Mazeto dizia? Vamos ver, por outro ângulo, vira o jogo a equipe do Pato! Dois para o Pato! Um para o Campo Mourão, de novo pra você, Perim! E Luiz Fernando vem pra bola! Luiz Fernando pode empatar no jogo, empata o branco! Vem Luiz Fernando! Do Pato! Gol! 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 Do Campo Mourão! Luiz Fernando entrou pra bater o pênalti, foi muito bem! Colocou de um lado o goleirão, foi pro outro, Luiz Fernando empata o jogo, dois Pato! Dois Campo Mourão, por vários ângulos pra você! Tudo igual, empato branco agora! Café fez o passe, olha o chute! Gol! Da classificação do Campo Mourão! Uma virada heróica! Gol do Campo Mourão é o gol da classificação! De novo pra você! O passe do café, o chute cruzado! A bola dizia no meio do caminho, o Campo Mourão dizia! Ali, a bola com o Fabinho! O Valença tentou tirar também, um bate-rebate gigantesco! E a bola entra! Três pro Campo Mourão! Dois para o Pato! O Campo Mourão vai se classicando para os playoffs!